Olá, eu sou Elizabeth Gravina. Quero dar boas-vindas a você que acessou o Sacris Canal Católico. Se gosta do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigada. Caminho, José Maria Escrivá. Tradução, Alípio Maia de Castro. Prólogo do autor. Lê devagar estes conselhos, medida pausadamente nestas considerações. São coisas que te digo ao ouvido em confidência de amigo, de irmão, de pai. E estas confidências são ouvidas por Deus. Não te contarei nada de novo. Vou reavivar as tuas recordações para que se eleve algum pensamento que te fira. E assim, melhores a tua vida e entres por caminhos de oração e de amor. E acabes por ser alma de critério. Capítulo 1. Caráter. Que a tua vida não seja uma vida estéreo. Se útil, deixa rastro. Ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viçoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. E incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. 2. Oxalá fossem tais as tuas atitudes e as tuas palavras que todos pudessem dizer quando te vissem ou ouvissem falar. Este lê a vida de Jesus Cristo. 3. Gravidade. Deixa esses maneios e caretas de menina ou de garoto. Que o teu porte exterior seja o reflexo da paz e da ordem do teu espírito. 4. Não digas, eu sou assim. São coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Se homem, és tu ouvir. 5. Acostuma-te a dizer que não. 6. Vira as costas ao infame quando sussurra aos teus ouvidos. Para que haja de te meter em complicações? 7. Não tenhas espírito provinciano. Dilata o teu coração até que seja universal. Católico. Não voes como ave de capoeira quando podes subir como as águias. 8. Serenidade. Porque te zangas, se zangando te ofende a Deus, incomoda os outros, passas tu mesmo um mal bocado e por fim tens que te acalmar. 9. Isso mesmo que disseste, dí-lo noutro tom, sem ira e ganhará força. 10. O teu raciocínio e, sobretudo, não ofenderás a Deus. 10. Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou mais tempo ainda, e depois, tranquilo e com a intenção purificada, não deixes de repreender. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que ralhando três horas. Modera o teu gênio. 11. Vontade. Energia. Exemplo. O que é preciso fazer, faz-se, sem hesitar, sem contemplações. Sem isso, nem Cisneiros teria sido Cisneiros, nem Teresa de Arruanda, Santa Teresa, nem Inigo de Loyola, Santo Inácio. Deus e a audácia. Regnari e Criston Volumus. Cisneiros, Cisneiros, 1436-1517. Cardeal espanhol, regente do trono da Espanha e confessor da Rainha Isabel, a Católica. O Cardeal Cisneiros iniciou a reforma da Igreja em Espanha, adiantando-se a que, anos depois, começaria o concílio de Trento para toda a cristandade. Foram notórias a têmpera e a energia do seu caráter. 12. Supera-te ante os obstáculos. A graça do Senhor não te há de faltar. Intermedium, montium, pertransibunti e aquai. Passarás através dos montes. Que importa que, de momento, tenhas de restringir a tua atividade, se, em breve, como mola que foi comprimida, chegarás, incomparavelmente, mais longe do que nunca sonhaste. 13. Afasta de ti esses pensamentos inúteis que, pelo menos, te fazem perder tempo. 14. Não percas as tuas energias e o teu tempo, que são de Deus, atirando pedras aos cães que te ladram no caminho. Despreza-os. 15. Não deixes o teu trabalho para amanhã. 16. A burguesarte, tu, da multidão, mas se tu nasceste para a chefe. Entre nós, não há lugar para os tíbios. Humilha-te e Cristo voltará a inflamar-te com o fogo do amor. 17. Não caias nessa doença do caráter que tem por sintomas a falta de firmeza para tudo, a leviandade no agir e no dizer, o atordoamento, a frivolidade numa palavra. Essa frivolidade, que não o esqueças, torna os teus planos de cada dia tão vazios, tão cheios de vazio. Se não reages a tempo, não amanhã, agora, fará da tua vida um boneco morto e inútil. 18. Obstinas-te em ser mundano, frívolo e irrefletido, porque és covarde. Que é se não covardia, ou não quereres enfrentar-te contigo mesmo. 19. Vontade É uma característica muito importante. Não desprezes as pequenas coisas, porque através do contínuo exercício de negar, e negares-te a ti próprio nessas coisas, que nunca são futilidades nem ninharias, fortalecerás, virilizarás, com a graça de Deus, a tua vontade, para seres, em primeiro lugar, inteiro senhor de ti mesmo, e depois, guia, condutor, chefe, que domines, que empurres, que arrastes, com o teu exemplo, e com a tua palavra, com a tua ciência, e com o teu poder. 20. Choques com caráter deste ou daquele, necessariamente há de ser assim. Não és moeda de ouro que a todos agrade. Além disso, sem esses choques que se produzem ao lidar com o próximo, como haverias de perder as pontas, arestas e saliências, imperfeições, defeitos, do teu temperamento, para adquirires a forma cinzelada, polida e vigorosamente suave da caridade, da perfeição. Se o teu caráter e o caráter dos que vivem contigo fossem adocicados e brandos, como merengues, não te santificarias. 21. Pretextos. Nunca te faltarão para deixares de cumprir os teus deveres. Que abundância de razões, sem razão. Não pares a considerá-las, repele-as e cumpre a tua obrigação. 22. Se forte, se viril, se homem e depois, se anjo. 23. Dizes que não podes fazer mais? Não será que não podes fazer menos? 24. Tens ambições de saber, de ser chefe, de ser audaz. Muito bem, mas por Cristo, por amor. 25. Não discutais. Da discussão não costuma sair à luz, porque é apagada pela paixão. 26. O matrimônio é um sacramento santo. A seu tempo, quando tiveres de eu receber, que o teu diretor ou teu confessor te aconselhem a leitura de algum livro útil. E estarás mais preparado para levar dignamente as cargas do lar. 27. 27. Riste porque te digo que tens vocação matrimonial? Pois é verdade. Assim mesmo, vocação. Pede a São Rafael que te conduza castamente ao termo do caminho, como a Tobias. 28. O matrimônio é para os soldados e não para o estado maior de Cristo. Ao passo que comer é uma exigência de cada indivíduo, procriar é apenas uma exigência da espécie, podendo dela desinteressar-se às pessoas individualmente. 29. Ânsia de filhos, filhos, muitos filhos, e um rastro indelével de luzes deixaremos, se sacrificarmos o egoísmo da carne. 29. A relativa e pobre felicidade do egoísta, que se encerra na sua torre de marfim, na sua própria carcaça, não é difícil de conseguir neste mundo. Mas a felicidade do egoísta não é duradoura. 30. Quererás perder, por essa criatura do céu, a felicidade da glória, que não terá fim? 30. És calculista, não me digas que és jovem. A juventude dá tudo o quanto pode, dá-se a si mesma sem medida. 31. Egoísta. Tu, sempre tu, sempre o que é teu. Pareces incapaz de sentir a fraternidade de Cristo. Nos outros, não vês irmãos, vês degraus. Presinto o teu rotundo fracasso. E quando te tiver desafundado, quererás que tenham para contigo a caridade que agora não queres ter. 32. Não serás chefe se na massa só vires o escabelo para te elevares. Serás chefe se tiveres a ambição de salvar todas as almas. Não podes viver de costas voltadas para a multidão. É preciso que tenhas ânsia de a tornar feliz. 33. Nunca queres escutar a verdade. Umas vezes por correção. Outras a maioria para não passares o mau bocado. Algumas para o evitares aos outros. E sempre por covardia. Assim, com esse medo de aprofundar, nunca serás homem de critério. 34. Não tenhas medo à verdade, ainda que a verdade te acarrete à morte. 35. Não gosto de tanto eufemismo. A covardia chamais prudência. E a vossa prudência é ocasião para que os inimigos de Deus, com o cérebro vazio de ideias, tomem ares de sábios e acendam apostos a que nunca deveriam acender. 36. Esse abuso não é irremediável. É falta de caráter permitir que continue, como um caso desesperado e sem retificação possível. Não te esquives ao dever. Cumpre-o integralmente, ainda que os outros o deixem de cumprir. 37. Tens, como por aí se diz, muita cantiga. Mas, contudo, a tua verborréia não conseguirás que eu justifique. Foi providencial. Disseste-me, o que não tem justificação. 38. Será verdade? Não creio, não creio, que na terra não há homens, mas estômagos. 39. Peça que eu nunca queira deter-me no fácil. Já o pedi, agora só falta que te empenhes em cumprir esse belo propósito. 40. Fé, alegria, otimismo, mas não a estupidez de fechar os olhos à realidade. 41. Que modo tão transcendente de viver patetices vazias e que maneira de chegar a ser alguém na vida, subindo, subindo a força de pesar pouco, de não ter nada, nem no cérebro, nem no coração. 42. Por que essas variações de caráter, quando fixarás a tua vontade em alguma coisa, acaba com o teu gosto pelas primeiras pedras e assenta a última, ao menos, num dos teus projetos. 43. Não sejas tão suscetível. Magoas-te por qualquer coisa. É preciso medir as palavras para falar contigo do assunto mais insignificante. Não te ofenda se te digo que és insuportável. Enquanto não te corrigires, nunca serás útil. 44. Apresenta a desculpa amável que a caridade cristã e o trato social exigem, e depois para a frente. Com santo descaramento, sem parar, até subires inteiramente a encosta do cumprimento do dever. 45. Por que te doem esses errôneos comentários que te fazem? A mais baixos chegarias, se Deus te abandonasse. Encolhe os ombros e persevera no bem. 46. Não achas que a igualdade, tal como a entendem, é sinônimo de injustiça? 47. Essa ênfase e esse ar empruado ficam-te mal. Vê-se que são postiços. Procura, pelo menos, não os empregar com o teu Deus, nem com o teu diretor, nem com os teus irmãos. E haverá uma barreira a menos entre ti e eles. 48. Pouco firme é o teu caráter, que ânsia de te meteres em tudo. Obstina-te e zensira o sal de todos os pratos. 49. E não te aborreças, se te falo claro. Tens pouca graça para ser sal. Não és capaz de te desfazeres e passares inadvertido à vista, como esse condimento. Falta-te espírito de sacrifício, e sobeja-te espírito de curiosidade e de exibição. 49. Cala-te, não sejas agarotado, caricatura de criança, coscovilheiro, entreguista, linguareiro. Com as tuas histórias e mexericos, esfriaste a caridade, fizeste a pior das obras. E se por acaso apalaste, com a tua má língua, os muros fortes da perseverança dos outros, a tua perseverança deixa de ser graça de Deus, porque é instrumento traiçoeiro do inimigo. 50. És curioso e coscovilheiro, bisbilhoteiro e intrometido. Não tens vergonha de ser, até nos defeitos, tão pouco masculino? Ser homem, e esses desejos de saber da vida dos outros, troca-os por desejos de realidades, de conhecimento próprio. 50.